Na última sexta, o povo recebeu mais uma aula de Brasil com a nova entrevista de Lula. O presidente conversou com o jornalista Kennedy Alencar para a BBC News. Em quase duas horas de conteúdo, Lula desmontou a farsa de Moro e Bolsonaro, que o perseguem politicamente desde o golpe de 2016. Também mostrou como devolver a esperança para o povo brasileiro com a habilidade de quem é o presidente mais querido do país. Confira os melhores trechos da entrevista. Veja, e ele delegou, ele delegou ao Guedes para fazer a questão da economia. A questão da economia não é apenas uma questão econômica, a economia é uma questão política. O governo tem que decidir quem é que vai ser beneficiado, para quem eu quero governar, quem é que precisa do Estado. E como é que funciona a cabeça do Guedes? A cabeça do Guedes funciona, está pensando no mercado. Então, para o Guedes, se vai ter aposentado passando fome, se vai destruir a previdência social, pouco interessa, isso é dado estatístico. O que ele quer é contemplar o mercado. O Brasil precisa apenas aprender a se respeitar. O Brasil não tem que se alinhar nem ao Washington, nem a Pequim, nem a Moscou, nem muito menos a Frankfurt. O Brasil tem que se apoiar, sabe, na sua soberania. O Brasil é um país que tem 210 milhões de habitantes. O país tem efetivamente, sabe, quase tudo o que precisa. Tem um potencial intelectual extraordinário. O que o Brasil precisa é parar de ser mesquinho. E tudo o que você quer fazer para avançar a sociedade, aparece alguém para dizer, não pode, não pode, não tem dinheiro. Você sabe o que eu dizia para o meu pessoal? Gente, é o seguinte, vamos parar de discutir, sabe, que a gente não pode fazer as coisas. E vamos discutir quanto custou ao Brasil não fazer as coisas na hora certa. No meu julgamento, qual é o crime que eu cometi? É um fato indeterminado. O seu Moro, sabe, reconhece que não tem dinheiro da Petrobras, o seu Moro reconhece que o apartamento não é meu, mas ele precisava me condenar. Deixa eu chegar aí para concluir. A mesma coisa é na acusação. O Dallagnol, depois de passar... O Dallagnol, eu falo Dallagnol, é Dallagnol. Depois de ele fazer uma hora e meia de hipocrisia, sabe, para a mídia brasileira, ele fala, não me peçam provas, eu só tenho convicção. E por conta disso eu estou aqui, meu filho. Eu não estou brincando nessa história, veja. Eu não estou nessa por coragem, eu estou nessa porque eu fui criado e educado por uma mãe analfabeta. Eu a vida inteira tive vontade de chupar um chiclete de bola, aquele tempo se chamava pingue-pongue. Eu nunca pude, eu trabalhava como eu tinha no bar, eu poderia roubar. Eu nunca roubei porque eu aprendi com a minha mãe. Acha que um cara que virou presidente da República, que tinha o status que eu tinha a nível mundial, que tinha o carinho que eu tinha a nível mundial, iria sujar a minha biografia por um maldito apartamento? Sabe, sabe que eu ia fazer isso? Jogar fora um patrimônio construído? Olha, se essa gente tivesse prova, essa gente me desmascarava. O meu julgamento no TRF4 foi uma farsa montada, sabe, articulada. Quatro juízes se sentam numa sala e falam, ó, sentença é essa e vamos dar. E eu queria provar que os economistas não davam conta de resolver os problemas do Brasil com as discussões teóricas que eles faziam. No Brasil você sempre discutia, é preciso crescer para distribuir ou distribui para crescer? E nós chegamos à conclusão que era preciso fazer os dois concomitantemente. Era preciso crescer distribuindo e distribuir crescendo. Não dava para fazer as pessoas esperarem como o meu amigo Delfi Neto dizia. Primeiro o bolo vai crescer, quando o bolo crescer vamos distribuir. O bolo crescia, alguém comia e o povo ficava esperando, meu caro. Presidente, o senhor disse que o Moro não sobreviveria na política. Por quê? Olha, porque ele não nasceu para isso. Ele nasceu para se esconder atrás de uma toga e ficar lendo o Código Penal. É isso que ele nasceu. Ele tem que se expor a debate. Eu, por exemplo, adoraria se sair daqui fazer um debate com o Moro sobre os químicos que eu cometi. Aonde ele quiser, na universidade que ele quiser. Ele escolhe o público, eu só quero que seja transmitido pela imprensa. Presidente, a democracia brasileira corre risco com o Bolsonaro? Eu acho que corre muito risco. Veja, ele acaba de fazer um decreto acabando com todos os conselhos populares que foram criados a partir da Constituição de 88. Ele defende barbaramente um Estado armado, um Estado policialesco. Ou seja, você não vê cidadão fazer um gesto a não ser um gesto de atirar. Ele, na cabeça dele, acha que arma resolve o problema de todo mundo. Ele acaba de autorizar que fazendeiro pode utilizar arma e atirar em quem quiser. Legenda Adriana Zanotto